Um equipamento de tecnologia simples, mas que pode dar autonomia a pessoas tetraplégicas. Pesquisadores e alunos da UEL testaram hoje uma cadeira de rodas, movida por sopro e sucção. Ela é praticamente a mesma daquelas cadeiras que funcionam a bateria. O diferencial é que se movimenta com o ar que sai da boca. Quando a pessoa sopra, o equipamento vai para trás. Sugando o ar, a cadeira segue para a frente. O outro tubo faz com que o cadeirante vá para os lados esquerdo e direito. Mas este modelo ainda não está finalizado. A pesquisa com a cadeira começou no ano 2000, depois que um dos professores assistiu um filme na televisão. O problema é que uma importada está em cerca de 70 mil reais. Mas depois que esse projeto for finalizado, a ideia é vender a quem precisa por um valor bem abaixo, 4 ou 5 mil reais. Originalmente, ela se destina a pessoas tetraplégicas, quer dizer, pessoas que não têm movimento algum, mas têm ainda capacidade de sopro e sucção. Então o próximo passo é trazer mais segurança à cadeira, com questões de sensores de proximidade, conforto para a cabeça do tetraplégico, do paciente. O protótipo vai auxiliar que estas pessoas possam ter mais autonomia. Por isso, para o teste, atletas do basquete de cadeira de rodas foram chamados. Depois de alguns minutos, eles arriscaram algumas manobras e aprovaram a ideia. Liberdade, né? Até a felicidade, né? Porque para a gente, qualquer independência que a gente consegue fazer sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém, para nós é uma felicidade, né? Bom, hein? Porque aí a pessoa pode dar uma volta sozinha, precisa de alguém para poder empurrar. Bem legal. O próximo passo será a finalização do projeto. Todo o trabalho envolveu 15 alunos de várias áreas. Patentear a cadeira segue nos planos dos professores responsáveis. Para nós da engenharia, não é algo tão complicado para os alunos que passam pela nossa graduação. O que a gente pode dizer é que ele tem processadores, circuitos eletrônicos e sensores. De acordo com a coordenadora do projeto, mesmo com todas as dificuldades em criar e desenvolver a cadeira, em breve ela deve estar pronta para o uso. Para a pesquisadora, é inegável a satisfação em poder ajudar muitas pessoas com dificuldades em se movimentar. Essa pequena autonomia só de se movimentar dentro de casa, poder ir até uma janela, ir atrás da mãe ou da cuidadora, de um cuidador na cozinha, no banheiro, até a porta do banheiro, fazer alguma coisa. Essa autonomia já é, assim, um avanço enorme. Eu ouvi isso da mãe de uma criança tetraplégica.